Esse texto está no livro Paulistana, Crônicas de um Minuto, da minha amiga Regina Dias. Chama-se Rui Mar. Rui Mar vem ver se consegue, no fio do bigode, alugar dois alqueires de passo chaveado no pedaço isolado, pros lados do Joãozinho. Vai colocar rezes, mas não sabe o preço. Tem só quatro vacas erradas, resto bezerro desmamado. Bezerrada de onze arrobas. Capim tá alto, dona. Sei não, essa seca. Sei não, Rui. Acho que tá endurecendo o capim. Vamos cortar e fazer rolo antecipado, porque as coisas estão caras e vai tudo pra energia da Selg, que levou o que é nosso, não é não? Sobrou pra um feijão e arroz. E olha que fazia tempo que eu não tirava do prato, dos fios, a carne. Vai batata pra mesa. Fica assim, Rui. Leva o pasto. Deposita quanto puder. Regina, te falo. A caminhonetinha tá aí pra uso nosso. Nunca mais fica a senhora sem me ligar precisando de ajuda aqui. Viúva nessa terra precisa de vizinho disposto. Mas Rui não gasta em transportar. Traça uma linha do Fernando e do Dito até a porteira ali, do Tarumã, e vem reto, que sai lá. Sabe que é mesmo? Segunda passa aqui, berro e grito. Deus abençoa nós tudo que vivemos caçando um jeito de continuar. Tomara que chova, Rui. Tá secando a mina. Deus ajuda. Chove sim. Deus abençoa nós tudo que vivemos caçando um jeito de continuar.